Perjain, soldier of love, soldado do amor, deponha suas armas e renda-se a mim, deponha suas armas e me ame pacificamente, sim, use seus braços para abraçar e afagar aquele que tanto te ama, não existe motivo para você declarar guerra, aquele que te ama tanto, então esqueça dos outros rapazes, pois meu amor é real, saia do seu campo de batalha, deponha suas armas e renda-se a mim, sim, deponha suas armas e me ame pacificamente, sim, use seus braços para abraçar e afagar, pois é desse jeito que tem que ser, as armas que você está usando estão me machucando seriamente, mas algum dia você vai recuar, porque o meu amor, nenê, é o mais sincero que você já encontrou, eu sou um soldado do amor que é difícil de derrotar. Deponha suas armas e renda-se a mim, use seus braços para me agarrar bem apertado, eu não quero mais lutar, nenê, deponha suas armas, por favor, deponha.